Bom, vamos ver aqui a história então do próximo personagem, vai ser do Capitão América. Essas skins aqui, né, que a gente só sonha em ter, mas vamos ver como é que vai ser esse Capitão América aqui. Eu nunca gostei muito do Capitão América. Embora a série dele lá no Disney Plus é bem top. Mas os filmes, ele no anime, ele nos jogos de videogame, eu nunca fui muito fã. Que isso, Monteiro? Todo jogo é assim, Monteiro, como assim? Quando você pega um personagem novo no Sankei e não começa o Naveio 1. Olha o Rafael aparecendo aí, ó. Seja bem-vindo, Rafael. Vamos ver então tão bolado que é o nosso Capitão América. Pô, até com os ataques dos combos base dele, tá rápido, hein? Cara, os modos story eu acho tão bacana que muda literalmente o jogo. E aí, Ricardo? Não entendi a pergunta, que horário vai a esse? Ah, esse aqui é o Marvel Future Revolution. O jogo de celular que lançou semana passada de MMO da Marvel. Tá jogando aqui o modo história do Capitão América. E ele ao invés de você ficar invocando, né, engaixa pra pegar todos os personagens, o jogo já fica com todos os personagens liberados pra você praticamente, né? Só que a diferença é que você tem que fazer, todo mundo tem o seu modo, tem que fazer, tipo, o PVE do zero com todo mundo, né? Tá aqui. Acho que as minhas configurações aqui tá no médio, tá no médio, porque senão as animações ficam dando muito lag. Tá na Play Store, ô, Ricardo? Você digita lá Marvel Future Revolution, o que acha lá? Só que aí tem que ver se o seu celular vai rodar, porque o jogo é pesado, viu? O jogo aqui tá, tipo, nível... Nível, sei lá, Playstation... Máximo de Playstation 2. Na hora que começar as animações aqui, você vai ver a qualidade gráfica do jogo. A hora que eu tô no gráfico médio, hein? Só que as animações aqui, acho que é tudo no gráfico máximo. Parece que a gente tá no início do jogo, né? No início do jogo, você passa tudo no automático. Pegar os ITK, sai equipando. Esse cara era Oscar. Aí, olha só pra você ver o gráfico do jogo. Isso é nível celular, hein? Nossa, olha quem apareceu, gente. O Dab Invernal. Por exemplo, no meu G5, eu não consegui baixar ele. Eu só baixei ele no meu G6. No celular. Ah, Capitão. Só o cara que eu espero ver. É o Caveira? É o Caveira. Ah, era o Oscorp mesmo lá. Acho que tá escrito errado, hein? Não, o dia todo não, porque eu não tô por sua conta, né, o Capitão. Então, Monteiro. Esse aqui é mais ou menos o estilo do Mahiro Academy. Só que o Mahiro, ele é mais... Ele é mais parecido com o Saint Seiya, né? Tirando a questão da gameplay. A gameplay desse jogo é mais do estilo o Mahiro Academy. Só que ele é que é MMO, né? Embora o Mahiro Academy tem bastante coisa de MMO nele, né? Ah, você está muito tarde, Capitão. Assim, embora a qualidade dos personagens sejam muito boas, a do cenário já dá uma caída, né? A do cenário fica um ok. Tem que pegar a cabeça alguém ali, hein? Obrigado, Steve. Eu estou bem. Onde foi o Skogol? Ele deve ter escapado. Eu vou começar a traçar ele antes de... Seja bem-se, soldado. Nós temos uma situação mais urgente para lidar com isso. Ah, eu queria umas roupas assim, né, velho? Olha o naipe do Capitão América, azul e preto, do jeito da cor que eu gosto. E o cara já está aceitando assim, de boaça, né? Ué, Rafael, mas você está demais já pegar o level 100, misericórdia. Oh, eu tenho que saber o que está faltando no meu Dr. Estranho, porque ele está muito fraco ainda, hein? Cara, olha esse Capitão América, velho. Está muito foda esse skin. A situação está sob controle pelo momento, mas é a pena para nós mantê-la dessa forma. Como você pode imaginar, essa é uma guerra que todos precisamos lutar juntos. Parabéns, ele está agora na tropa ômega. Vamos lá. Já temos o Capitã Marvel ainda para selecionar, mas acho que vou dar uma escapada nela. A Tempestade, que é muito estilosa, mas acho que vou dar uma escapada nela também. Vamos lutar Lord, então. Transcrição e Legendas Pedro Negri